Galera, virando a página aqui, eu sei, ô, tripa seca, tripa seca, eu sei disso, eu sei bem disso, você tá corretíssimo, corretíssimo. Vamos virar a página aqui pra falar bastante também sobre mercado da bola, porque o Marcos Braz, ele deu uma entrevista recente à Flá TV, eu tô olhando aqui o meu celular justamente pra abrir as aspas do Marcos Braz, porque ele falou sobre as dificuldades que o Flamengo tem encontrado nessa janela de transferência, tá? Falou bastante, e todo mundo espera ainda contratações, a gente tá falando bastante do goleiro Rossi, né, que já tá acertado, a gente falou bastante, tem falado diariamente, tentando, novas informações sobre a situação do Gerson, mas ultimamente não tem tido atualizações essa situação, e o Marcos Braz falou sobre isso, abre aspas aí pro Marcos Braz, sobre as dificuldades do mercado, olha o que disse Marcos Braz, um fato que nos dificulta muito nessa janela é a grandeza da janela do meio do ano passado, ou seja, junho, julho do ano passado. A gente trouxe o Pulgar, o Vidal, o Cebolinha, Ayrton Lucas e Santos, então a gente fez uma janela que eu considero de altíssimo nível há seis meses, e isso aí nos coloca em uma situação de dificuldade. Aí, ele realmente foi perguntado mais uma vez em relação a tudo isso, continua o Marcos Braz, não é uma desculpa, a gente está no mercado e temos a obrigação e o dever de procurar os melhores jogadores para o clube, mas nos coloca em uma dificuldade enorme para que a gente faça uma janela pelo menos igual ou melhor que a janela que passou. Fecha aspas aí pro vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz. De fato, a última janela do meio do ano passado, ela foi ótima, porque o Flamengo conseguiu trazer grandes nomes, trouxe o goleiro Santos, trouxe o Pulgar, que acabou ainda não teve tantas oportunidades, trouxe o Vidal e esses outros jogadores que eu me referi. Isso é uma realidade. Mas o Marcos Braz também já sabia, quando deu aquela entrevista, inclusive no nosso PodClar, você que não teve oportunidade de assistir, procura depois aqui no YouTube a entrevista do Marcos Braz ao Coluna do Fly, ele fez um podcast conosco, na presença dos meus amigos, o Rafa Penido e o Poeta Túlio, que entrevistaram o Marcos Braz lá no nosso estúdio e ele deixou claro, e você sabe disso, que se o Flamengo conquistasse a Libertadores e fosse ao Mundial, e nós estamos lá, o Flamengo iria ao mercado trazer uma ou duas contratações a nível Mundial. Ele sabia disso, ele sabia que já tinha feito aquela janela maravilhosa no meio do ano. E quando ele deu essa declaração, ele sabia que já tinha feito aquela janela. Então não adianta agora falar de toda essa dificuldade. A gente está esperando justamente aquilo que foi falado, Marcos Braz. Até agora, não vimos. Sabemos que não é fácil. Não é fácil fazer contratações a nível Mundial. Claro que não é fácil. Ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe que é muito difícil. Mas você também sabe, ou até mais do que a gente, que é muito difícil. Mas você foi lá e falou. Imaginávamos que alguma coisa engatilhada já estava para acontecer, justamente aguardando a presença do Flamengo no Mundial. O Mundial é daqui a um mês e pouquinho. Então a gente continua aguardando. Mas a gente espera, até porque a janela para times do exterior, para jogadores que vêm do exterior, só abre a partir, se não me engano, do dia 11 ou dia 12 de janeiro. Daqui a pouco eu posso confirmar, mas se não for 11 é 12. Ou seja, também não dá para trazer agora. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas ele também tem aquela maneira de dizer que é muito difícil. Quantas vezes a gente já ouviu muito difícil? Olha, uma que é clássica para mim é do Bruno Henrique. Muito difícil, não dá, o Santos não quer e papapá. Daqui a pouco ele estava aqui conosco e é o rei dos clássicos. Um beijo para o Bruno Henrique, que ele se recupera e volta 100%. Precisamos muito de você, Bruno Henrique. Precisamos daquelas arrancadas que o Maracanã fica de pé para assistir. Que saudade do Bruno Henrique. O Moacir Costa dizendo, bom dia, qual seria a situação do Coutinho e do Oscar? Sem atualizações ainda, tá? Os dois casos sem atualizações. A gente sabe que o Oscar tem lá um contrato muito longo com os chineses, o Coutinho ainda tem contrato com o Aston Villa, mas me parece que o Aston Villa não tem tanto interesse em permanecer com o Coutinho. O problema é que é muito caro repatriá-lo, porque ele vale muito dinheiro. Ele tem a gripe e a etiqueta da Premier League, trazer jogador da primeira divisão inglesa, é muito difícil. Não é barato. E a nossa moeda, que ainda é bem desvalorizada, perto da Libra e do Euro, fica mais difícil ainda, tá? Mas vamos aguardar essa questão por conta das dificuldades da janela. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!